As mãos da dona Iara já não tem a mesma firmeza de antes. Aos 83 anos de idade, ela enfrenta a doença de Parkinson. Olha, no começo, eu só fiquei assim, muito esquecida. Eu esquecia muitas coisas e tremia a mão esquerda só. Há dois meses, com a prescrição da neurologista, ela passou a usar canabidiol. As gotinhas, mesmo que por um período curto ainda, já mudaram muita coisa. Eu me sinto assim, mais animada. Eu estava muito desanimada. Eu estava pensando que eu estava morrendo já. E agora eu penso assim, ah, quando eu ficar boa. Por causa do canabidiol, né? O que eu mais percebo é a parte emocional dela, a parte interna dela. Esperança de que as coisas vão melhorar. E alguma mudança, assim, o tremor deu uma melhorada mais leve, porque é muito recente ainda. Mas mais é essa vontade. Ela está depositando toda a esperança dela de cura no canabidiol. Que os outros medicamentos que ela continua usando, ela não tinha muita esperança, assim, de alguma coisa que viesse a melhorar, né? Assim como a Doniária, muita gente faz o uso de canabidiol para tratamento de doenças ou transtornos. Em novembro do ano passado, no Brasil, 219 mil pacientes faziam importação de medicamentos de canábis. Em Porto Alegre foi promulgada a lei que estabelece o Programa Municipal do Uso de Canábis para Fins Medicinais. A lei estipula que os pacientes devem receber gratuitamente da Prefeitura de Porto Alegre medicamentos nacionais ou importados à base de canábis. Isso com uma ordem judicial ou, então, autorização da Anvisa. Mas, na prática, não é tão simples assim. No momento, não, porque atualmente a gente não tem no Brasil nenhum item à base de canábis registrado como medicamento. Esses itens, eles são registrados hoje na Anvisa como produto de canábis e eles entram em uma categoria regulatória diferente. Isso quer dizer que até que os medicamentos à base de canábis estejam disponíveis gratuitamente na capital, ainda há um longo caminho. Uma alternativa é recorrer às ações judiciais. Quando o paciente ganha na justiça, vem a determinação para o município do fornecimento, é feito, então, um repasse de valores mediante apresentação pelo paciente de orçamentos e depois, mensalmente, ele tem que prestar contas ao município dessa aquisição. Então, quem recorre à justiça não tem grandes problemas, além do tempo que fica esperando, para que o município pague, enfim, disponibilize esse dinheiro para o medicamento? Caso o paciente tenha sucesso na ação, sim. O município vai efetuar o pagamento, claro, cumprindo a decisão judicial. O Rio Grande, o recorde...